Nesta época do ano, aumenta o número de casos do golpe e do falso sequestro. Os criminosos ligam para o celular da vítima e fingem que estão com um familiar. Quando a vítima acredita nas ameaças, os golpistas negociam uma transferência em dinheiro. Tem que tomar muito cuidado. Põe no Cidade. O telefone toca. Um número desconhecido. E do outro lado, ameaças de um suposto sequestrador, que estaria em poder de um parente. Eu vou matar o seu filho, tá ouvindo? Mas como? Na esperança de conseguir dinheiro fácil com o desespero de uma mãe, o criminoso começa a negociar. Eu quero dinheiro para soltar ele, a senhora paga? O meu tio depositou uma quantia em dinheiro. Um outro tio, também que caiu por conta do meu primo, fez uma recarga de crédito celular. E assim, uma coisa com frequência, dentro de dois anos. O golpe do falso sequestro conta com criminosos em performance teatral. Muitas vezes, inclui gritos ao fundo do telefonema, a fim de convencer a vítima. Assim, como na segunda gravação, feita pela família, em um outro dia de golpe. Eu não estou te ouvindo direito falar alto. Queria uma quantia de 10 mil. Aí, nessa quantia de 10 mil, eles pegaram e... Se minha mãe não desse esse dinheiro, ia cortar a cabeça e ia jogar no portão. Já que há uma notoriedade que isso ocorre com frequência, o interessante é, além dessa calma, não dar informações aos bandidos pessoais, dizendo o seu nome, dizendo o nome de filhos ou de outros parentes, não dando informações de possíveis locais. E aí, usando contra informação. O que seria isso? Dar nome diferente do que a pessoa está dizendo que tem, falar local diferente e ver o que essa pessoa vai responder. Se você tiver uma certa calma e bom senso para fazer isso daí, num primeiro momento já ajuda bastante a você saber se é verdadeiro ou não aquela informação. Os falsos sequestradores insistem e começam a pedir valores altos para depois diminuírem a quantia exigida. Nós queremos 10 mil para soltar. Ela só tem no banco 10 mil? Não, não tem esse dinheiro. Qual o valor que a senhora pode me dar para acabar com isso agora? Uma pessoa não vai sequestrar o outro para 500, mil, 2 mil reais. Os valores têm que ser razoáveis com o que eles estão fazendo. Se você caiu no golpe, não deixe de prestar queixa na polícia, trazendo o número da suposta chamada criminosa e também da conta onde foi pago o resgate. Desta forma, a polícia poderá evitar que novas pessoas possam cair nesta mesma armadilha. Muitas vezes a gente está em andamento com uma investigação relacionada a um outro crime e esse mesmo celular que foi empregado para esse fato pode estar sendo empregado para que haja tráfico de drogas, que haja combinação de homicídios. Então, às vezes a gente já tem uma investigação em andamento que pode nos ajudar e a desvendar e ajudar esse fato a que não ocorra com outras pessoas. Além do trote do falso sequestro, outras formas de tentar tirar vantagens estão sendo cometidas por estes criminosos. Como, por exemplo, premiação de sorteios e promoções que a pessoa não participou. Infelizmente, o desenvolvimento tecnológico, a utilização do telemarketing, ele criou esse leque de opções e as pessoas, num afã de sempre terem vantagem, de lucro, ou seja, aquela ganância que abre o olho das pessoas, se elas tiverem um pouco mais de bom senso, talvez elas não caiam nesses golpes.